A digitalização de processos judiciais criou situações distintas nos dois maiores tribunais do país. Em São Paulo, a transição para os computadores recebe elogios da OAB. No Rio, a forma como essa mudança está sendo feita é criticada e a instabilidade do sistema já prejudicou o andamento das ações. Já foram duas audiências adiadas. Juliana tenta receber na Justiça o dinheiro da rescisão de um contrato de trabalho. Foi embarcada a primeira audiência em julho, cheguei lá para o acesso eletrônico fora do ar, o Estado não compareceu, remarcaram agora para setembro, cheguei lá fora do ar novamente e agora marcaram para 26 de novembro. São situações como essa que tem deixado muitos advogados insatisfeitos. É que alguns tribunais não aceitam mais documentos em papel, só digitalizados. Ou seja, se o programa tem algum problema, todo o trabalho é interrompido. Em 2011, o Conselho Nacional de Justiça criou um sistema de processo eletrônico, já adotado pela Justiça do Trabalho. Mas, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, tribunais do país usam 46 tipos de programas, o que dificulta o treinamento dos advogados. No Rio, a Ordem também está preocupada com possíveis ataques de hackers. Nossa preocupação é com uma transição humana. O que é uma transição humana? Que respeite o tempo de treinamento da advocacia, que tenha um sistema qualificado e, mais do que tudo, que leve em consideração a segurança desses processos. No Estado, os novos processos são aceitos somente em formato digital, no Tribunal Regional do Trabalho e na segunda instância do Tribunal de Justiça. Mas a OAB pede a volta ao papel até o sistema ser 100% confiável. O CNJ admite que houve problemas no início de agosto, mas diz que desde então a disponibilidade do sistema chegou a 96%. Para este desembargador, a digitalização é um processo sem volta. Se o peticionamento hoje, de forma física, no papel, ainda que paralelamente com o peticionamento eletrônico, ele vai mascarar os problemas. Ele vai retardar a solução desses problemas. Em São Paulo, a digitalização de processos é elogiada, como mostra a repórter Rosana Serqueira. Ainda são muitos papéis, pilhas de processos, estantes lotadas, salas abarrotadas. Todos processos antigos, porque os novos agora são pela internet. Até o final do ano, 40% do Judiciário Paulista estará digitalizado. Um trabalho que começou em 2006 e foi acelerado no ano passado com um investimento de 300 milhões de reais em equipamentos e no treinamento dos funcionários. As vantagens são muitas. Entre elas, a segurança da informação, não ao risco de extravio de documentos. E o mais importante, rapidez na resolução dos casos. Era uma ação relativa a plano de saúde, chegou rapidamente ao conhecimento da empresa de saúde, que, além, claro, de cumprir a decisão judicial, já rapidamente contestou o pedido. Seguiu-se réplica em 20 dias. O processo estava sentenciado. Este fórum na zona oeste da capital paulista nasceu digital. Inaugurado há dois anos, ele e outros nove fóruns do Estado não tem nenhum processo de papel. Aqui, todas as varas são assim. Simples. Cada funcionário com seu computador e só. Além dessa organização, os processos digitais garantem mais transparência para a justiça. Em meu entender, o maior atributo do processo eletrônico é a transparência que ele fornece àqueles que lidam com a justiça para saber o que está acontecendo. Porque o processo é onipresente e acessível de qualquer computador ligado à rede mundial de computadores. Isso é fantástico. Em nota enviada à produção do Jornal das 10, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirma que o sistema eletrônico está em pleno funcionamento e que tem feito palestras para tirar possíveis dúvidas dos advogados. Obrigado.